Como diz na história, coisa boa é pra sempre, contradição e edaquia, meu caminhão se exaltando a nossa gente. Cê é louco! Ai! Agora tem cara nova! Vem, ó, vem! Ha, ha, ha! Ei! O Lumila, guerreiro, representa uma nação, com força e fé, que Yoruba é tradição, é um mensageiro da magia de fato, a divindade se chama. O Lumila, o Lumila, guerreiro, representa uma nação, com força e fé, que Yoruba é tradição, é um mensageiro da magia de fato, a divindade se chama. O Lumila! A magia se fez, a cansa das máscaras, da alegoria dos encantos das nações, sub-sardiana, um veste da África, mostrando ao mundo maravilhas e tradições. A magia é o Lumila, o Lumila, o Lumila, se faz presente. E com a mensagem da adivinhação Transformando tudo nessa tradição Eu falei, falei com os meus ancestrais Que veio nessa tradição Pra ter mudança e pra todos terem paz A paz de ouro O ensinamento que todos merecemos Com força e fé vamos louvar O rumilá e todos os orixá Sarabá Exu, Sarabá Ogum, Sarabá Osani, Sarabá Oxóssi, Oquearô Guerreiros que o rumilá determinou Sarabá Exu, Sarabá Ogum, Sarabá Osani, Sarabá Oxóssi, Oquearô Guerreiros que o rumilá determinou E veio, veio, pra onde consangou seu povo Com sentido único Se chamar a existência no ar Ao segundo dos ancestrais A magia pura de paz Mas com toda tradição Os seus povos de uma nação BAMILIQUE, FANG, TUELEI BOTAMACAMBA, TOSHIK, MEUÊ GUARDIÃO DOS BANCOS DE ANGOLA, OLUBAIÁ Vem a Bahia de Luanda, incendião Preservando seu povo pra guerrear Olumilá, guerreiro, representa uma nação Com força e fé, que ouroba é tradição É um mensageiro da magia de paz A divindade se chama Olumilá Olumilá, guerreiro, representa uma nação Com força e fé, que ouroba é tradição É um mensageiro da magia de paz A divindade se chama Olumilá A magia se fez, a deusa das máscaras Na alegoria dos encantos das nações Sub-Sardiana, o best da África Mostrando ao mundo maravilhas e tradições Olumilá, lua, iê, pinto de ouro Olumilá, lica na minha trajetória Com todos os ritos presentes nessa história Os encantos exuberantes da magia Olumilá, se faz presente E com a mensageiro da adivinhação Transformando tudo nessa tradição Eu falei, falei com os meus ancestrais Que veio nessa tradição Que tem mudança e pra todos terem paz A paz, Jogu O ensinamento que todos merecemos Com força e fé vamos louvar Olumilá e todos o orixá Sarabá Exu, Sarabá Ogum Sarabá Ossani, Sarabá Oshósi Porque alô, guerreiros que ouro milá determinou Sarabá Exu, Sarabá Ogum Sarabá Ossani, Sarabá Oshósi Porque alô, guerreiros que ouro milá determinou E veio, veio Pra um conchão do seu povo Com sentido único Se chamar a existência no ar Ao jejum-gum dos ancestrais A magia pura de Itá Mas com toda tradição Os seus povos de uma nação Bameleque, Fang, Tuele Potamatamba, Toshik, Neuê Guardião dos bancos de Angola Lovobaiá Vem a Bahia de Luanda E Cendia Preservando seu povo pra que guiar O milagre é reino Representa uma nação Com força e fé Que ouro vai a tradição É um mensageiro Da magia de Itá A divindade se chama O milagre é reino Representa uma nação Com força e fé Que ouro vai a tradição É um mensageiro Da magia de Itá A divindade se chama O milagre é reino O milagre é reino